Segunda-feira no Japão, começando já de fazer uma semana de vídeo, cada dia um pouquinho, de segunda a sexta-feira, beleza galera? Então vamos para a próxima, falou, tchau! É galera, mais uma segunda-feira começando, hoje já é segunda-feira aqui no Japão, e vamos que vamos! São as ruas do Japão, indo trabalhar, segunda-feira ainda, faço esse caminho todos os dias. Aqui tem o rio, as casas do Japão, vai tiozinho, tem um alterar aqui, um templo, esse é um templo que eu acho que não está pegando direito, por causa do sol, tem um templo aqui, vou estar gravando aí, o meu dia-a-dia, de segunda a sexta agora, beleza galera? Olá, meu Deus! Olá, meu Deus! Bom dia a todos, é muito importante que as pessoas, todos escrevam esses check-sheets que tem de manhã, né? E se acontecer alguma coisa na linha, se tiver algum problema do problema da máquina, algum que eu ija desse? Tchau, 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 tchau. Bom dia, galera! Quarta-feira ainda, cara de sono, cansado, são seis e meia, seis e vinte, sei lá, Quarta-feira, terça-feira já começando nesse ritmo, cansado pra porra com sono. Vamos nessa então galera, falou! Bom dia galera, quarta-feira, ainda trabalhar com cara de sono cansado, mais um dia. Tem que parar com isso, tá louco, não aguento. Sai cedo, tem que voltar tarde, todos os dias. Mas é isso aí galera, quarta-feira hoje. Falou, beleza, tchau, um abraço, por enquanto. Quarta-feira, as ruas do Japão, ali tem uma loja de conveniência, o trânsito tá uma porcaria, tá péssimo. São seis e meia da manhã, vamos que vamos galera. E aí galera, hoje é quarta-feira à noite, nós vamos comer aqui nesse, aqui se chama Yoshinoya. É uma opção rápida, barata, que nós não estamos podendo, né? Então é aberto vinte e quatro horas, já é tarde, voltando do serviço agora. Vou mostrar um pouquinho lá dentro. E aí, já fiz o pedido aqui, Uma água aqui, que é a água de graça. O seu menu. Esse é o lugar onde nós estamos comendo. Então galera, aqui é uma opção barata de comida rápida, né? Aqui é aberto vinte e quatro horas e sai mais ou menos trinta e quatro a quarenta reais o prato. É uma opção baratinha. Essa é uma opção barata, rápida. E já é nove e meia da noite. Chegando do serviço, como eu falei pra vocês, eu tô chegando do serviço agora. E... É isso aí. Tô cansado pra porra. Tô cansado pra caramba. Tô cansado pra caramba. Tô cansado, tô acabado, né? Fazer o quê, né? E a vida é assim. Trabalhando direto. Tem jeito não. Mas vou tá mostrando... Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira. Vou mostrar, fazer o vídeo até sexta-feira. Aí sábado eu vou tá subindo o vídeo aí, pra vocês estarem olhando. Beleza, galera? Daqui a pouco eu vou tá mostrando a comida aqui, quem me pediu aqui. Até mais. Aí galera, a comida já chegou. É um arroz. Repolho. Carne. Um sushi. Aí aqui temos água. Shoyu aqui, ó. Leite. Gengive picado. É isso daqui que vai ser a minha janta hoje. Isso daqui sai mais ou menos uns... Deixa eu ver. Fazer o cálculo aqui. Uns quarenta reais, mais ou menos. Tá bom, né? Dá pra encher a barriga. Beleza? Aí galera, então vocês me dão uma licencinha aí que eu vou bater o ranguinho aqui. Saiba. Nossa senhora de uniforme, gente. Vai pegar nada, meu irmão. Bora com ele agora. Falou. Até quinta-feira Até quinta-feira Aí galera, bom dia Quinta-feira Começando mais um dia aqui no Japão Bora trabalhar Cara de sono, cansaço Mas vamos lá Quinta-feira já começa bravo Segunda De segunda a sexta Eu tenho que trabalhar doze Treze horas por dia Senão é foda, né Aí hoje, amanhã, sexta-feira Vamos ver se vai ter alguma coisa de interessante Último dia de serviço Tomara que não trabalhe sábado Acho que não vou trabalhar Mas vamos lá Se for ter que vier trabalhar Shoganai, né Como se diz em japonês, shoganai Mas Toma aí E aí galera Sexta-feira Hoje Indo embora Acabou o serviço Sexta-feira Dia de farra Dia de bebida Dia de fazer compra Dia de fazer um monte de coisa Tem que fazer compra Nós vamos fazer compra daqui a pouco Cansado pra caramba Tô indo embora um pouquinho mais cedo Hoje que tem coisa pra fazer E tamo aí, gente Esse encerra Encerra A série de uma semana Do Do Japão aqui Né Mas ainda Hoje ainda vou gravar mais algumas coisinhas No No final da noite Vou tá postando aí Pra vocês verem Falou galera Até daqui a pouco Sexta-feira Indo embora O trânsito tá caótico O trânsito tá ruim pra caramba O horário do rush Ó a fila que tá aqui E aqui são os fogos de artifício daqui do Japão Se fala Hanabi Isso daqui é Hanabi, ó Fogos de artifício Chega nessa época do ano aqui Começa a vender essas coisas aqui, ó Esses fogos de artifício aqui, ó Lembrando que nós estamos na Na semana Do vídeo da semana Aí, ó Tudo daqui é fogo de artifício Acho que eu vou fazer um vídeo Mostrando Esses fogos aqui, ó Galera Parei aqui pra filmar Esse negócio aqui, ó Sabe o que é isso? Escova de dente Pra cachorra, cara Primeira vez que eu vejo isso, ó Escova de dente, velho Pra cachorra, hein Incrível Só no Japão mesmo Será que tem no Brasil Esses negócios? Olha, galera Tem até pasta de dente, velho Cara, se tiver no Brasil Esse negócio aqui, cara Alguém me fala Nunca vi Primeira vez Aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Dê aquele like Compartilhe Ajuda esse canal a crescer, hein Contando com vocês aí, hein Galera Firmeza? Vamos lá Beleza Até a próxima, galera Bora Nois Bang Para finalizar a sexta-feira Minha genta hoje vai ser um McDonald's Um novo... Como que chama isso daqui? American Smoke American É um pão com salada, bacon, angúlvia A batatinha A Coca Light Um Big Mac Vamos abrir o Big Mac Aqui Big Mac Igual do Brasil Também Big Mac Não gosto dessa porcaria Desse picos aqui Joga fora Ego Ovo com queijo É esse daí E aí vamos terminando a sexta-feira assim Comendo um McDonald's Falou, galera? Um abraço a todos Eu vou dormir agora Porque eu tô com muito sono Já é tarde aqui no Japão